Para você entender porque a gente está de toquinha, nós estamos aqui na cozinha da Casa das Delícias para você entender a importância da espera telefônica aí, na sua loja, você é empresário, você é profissional autônomo. Você fez espera telefônica radiofônica? Fiz espera telefônica. Para ficar um atendimento personalizado, em termos de higienização, explicar para o cliente por que é importante esse atendimento ao telefone. Porque antigamente, sem ele, era complicado porque deixava ele na espera, tinha que cortar o cliente. Agora não, o cliente liga, já vai diretamente ao ramal desejado. E já fica sabendo de promoções, do tipo de serviço que você faz. E olha, que lugar maravilhoso, Casa das Delícias, né? Isso, só tem produto de primeira qualidade. E recomenda? Recomendo. Radiofone, está faltando aí na sua imprensa. Vamos falar um pouquinho, está bonito, viu, João? Está, obrigado. A importância de uma espera telefônica de qualidade, como é o caso da Casa das Delícias? Olha, a Casa das Delícias coloca na retenção de linha a qualidade dos produtos que eles colocam. Eles tentam passar para você essas informações. Eu que estou aqui, estou vendo, muito 10. Então, eles colocaram na espera telefônica várias informações que eles encontraram e acharam que é vital para que você soubesse. Agora, espera só um pouquinho. Você pensou que uma espera telefônica fosse tão barato? Não. Te surpreendeu o preço? Muito, muito mesmo. E cliente até elogiando, viu? Melhora do atendimento. Eu recomendo para todos vocês que estão ouvindo aí que... Fazer espera telefônica, a partir de quanto? 58 reais mensais e nada mais. Não tem nenhum custo adicional, nada. Está na hora de fazer a sua espera telefônica. Telefone? 351-2695. Tem um pessoal 10 para te atender. Radiofone do Brasil, Casa das Delícias, recomenda. Eu também.